Fala aí galera, eu estou aqui na Praça de Brusque com um amigão, Paulino Gripa As boas novas de amor, que eu parei para ver o teto de reis deles morindo, que agora está a minha teto de reis de Deus Maravilha, as boas novas de amor Deus me abrazou o Salvador Tudo bem contigo né Maurino? Tudo bem, beleza? Feliz Natal, próspero ano novo Isso aí Aqui ó Os ex-seminaristas sempre se encontram Os ex-seminaristas, todos os ex-seminaristas Isso, SCJ Feliz Ano Novo Feliz 2022 Você vai no encontro de Morupá Vai ser dia 26 em fevereiro Valeu Maurino Gripa Obrigado Está perto do Natal Que beleza Muito lindo Vou só registrar aqui Valeu, já vem aí Olha a Praça de Brusque A Praça de Brusque Que coisa linda Natal 2021 E aqui tem o presépio Vamos ver o presépio então Registrando Época de Natal Clima de Natal Muito bonito Muito bonito Aqui ó Olha só A manjedoura de Belém Aqui ó E o menino Jesus Coisa bonita né Coisa bonita né Muito lindo É isso aí Então como Brusque está bonita Como está bonita aqui ó Aí ó Muito legal ó Oi Aqui ó Teve antes o Terno de Reis Que eu não consegui registrar E agora está tendo Uma apresentação da Assembleia de Deus Falando ali a Palavra de Deus Cantando os hinos Muito bonito Está registrado Cidade de Brusque está cada vez mais linda Está registrado Muito bonito Feliz Natal meus amigos Feliz 2022 E Registrando aqui ó A festa Esse é o Natal Amanhã estou descendo para navegantes Quero deixar um abraço Para todos os amigos aí ó Feliz Natal Próximo 2022 Valeu Passamos o ano juntos aí Cantando Mostrando viagens Muito obrigado pessoal Valeu Muito feliz Tchau 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 Amém. 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 Valeu. Muito lindo. Parabéns. Jesus é o nome mais lindo que um ser humano pode pronunciar. Eu amo este nome porque já fazem 50 anos que eu abri a porta do meu coração e disse para ele, Jesus, este coração é teu. Se hoje eu sou um homem feliz, um homem realizado, uma família abençoada, é porque um dia este Jesus nasceu dentro do nosso coração. E você pode ver, é natural, né? A pessoa que não tem Jesus no seu coração é uma pessoa triste, é uma pessoa vazia, é uma pessoa sem determinação, não é verdade? Mas a pessoa que tem Jesus você conhece. Está sempre rindo, está sempre alegre, não é? Está sempre feliz. Nada para ele é problema. Ele enfrenta tudo, passa por cima de tudo, é? Por quê? Porque este nome tem poder. O nome é Jesus. Que maravilha, né? Certa feita, o anjo ia dizer, não temas ou não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Redentor. Que maravilha, né? Vamos com mais uma música então. Jubiloso. Nasceu Jesus. Nasceu Jesus é a próxima música que queremos deixar para vocês nesta noite. Nasceu Jesus, nasceu Jesus, na mão de louca de Belém. Jesus é a nossa doce luz. Jesus é o nosso preto bem. Há anjos mil cantando além, cantamos nós também. PASTORES PASTORES VEM Até Belém Ó Cordeirinho Teus No seu pensil E o necafim Começa a ser E no ar por mim Humilde altar Para deitar O grande rei Dos céus A altas noites Estão pastores Ei, vem, vem Do território E oi circude Reis plenores Lúcia Espirito Senhor No nosso reino Carponelho Diz-se o anjo Com o mundo Sou Eis que amado O bem amado Jesus Jesus Do sal Amado Glória Glória a Deus Amado 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 O bem amado Jesus Jesus Do sal Amado 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 Obrigado.